Olá a todos, hoje vamos apresentar as caixas de Funko Pops que nós temos para proteger os vossos Pops, são em acrílico, são da Ultra Pro, é uma caixa protetora, custa 2,20€ e a Ultra Pro é uma das nossas melhores em acessórios do colecionismo para proteger, nós temos imensos acessórios de colecionismo. Isto é simples, portanto nós temos aqui a caixa, como podem ver ela vem assim, é uma questão de depois de montar, após montarmos ela fica direitinha e tem uma transparência bastante boa, ao colocarmos o Pop verificamos que fica muito bom, não se nota praticamente que o Pop tem uma caixa protetora, aliás eu agora vou fechá-la, ela é muito fácil de abrir e de fechar, são caixas bastante boas, a qualidade também, vamos fechar aqui e como podem ver o Pop fica protegido do pó e várias coisas, do sol, da umidade e a caixa fica totalmente protegida, para quem é fã de colocar os Pops protegidos e gosta das caixas Mint, esta é a vossa solução, é um excelente preço porque as caixas da aquilíquo não são baratas, mas está a um bom preço, 2,20€, disponível na colecionar, para Pops normais agora, compra antes do goto, está disponível na colecionar.pt, nas nossas lojas físicas em Alfragide ou na Vera do Punheiro. Obrigada por terem assistido.